Fala aí galera da Batera, tudo beleza? Bem-vindo aqui ao nosso canalzinho, o canal do Fernando Jean. Hoje vai ser um vídeo bem legal, bem bacana. Lá no canal Vivo Bateria, eu tô fazendo especiais sobre bateristas, mestres da bateria. E essa semana agora eu vou falar sobre o baterista do saudoso Michael Jackson, que é o Jonathan Mofret. Tava aqui estudando sobre ele, né? Baixei bastante material dele, estudei. Cara, tem cada vídeo legal. Tem um aqui, que eu quero ver com vocês agora. Ele num show, numa turnê muito grande, ele colocou uma câmera atrás dele e deixou lá filmando. E é muito emocionante, ó, você ver aquela produção, ele se preparando pra tocar com o Michael Jackson, cara. Olha aí, arrepiado, mano. Já vai dando like aí, porque você também vai se arrepiar, cara. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, cara. Olha a gritaria. Tudo pronto. Bates abertos aqui, ó. Esse cara é um show name, mano. Um show name. Caraca, produção, mano. A mulherada da loucura. Deve ser muito emocionante, né? A câmera caiu? Não, não. Colocou atrás dele. Caraca, mano. Olha aí, é pia, cara. Eita. Eita. Se suma, né? Olha a bateria começa, mano. Olha a resposta, 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 mano. Tem que ter... A pegada, né? E fechou bem. Tem que ter a pegada, né? Tem que ter a pegada, né? Tem que ter uma precisão aí, cara. Tem que ter uma precisão aí, cara. Tem que ter a pegada, né? Caraca, velho! 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 Caraca, velho!